A extradição para os Estados Unidos do ex-ministro das Finanças Manuel Chang, preso há quatro anos na África do Sul, continua a não ser executável, enquanto correr um recurso do governo moçambicano na justiça sul-africana. Chang é alvo de dois pedidos concorrenciais de extradição dos Estados Unidos da América e de Moçambique, e encontra-se detido na África do Sul desde dezembro de 2018, no âmbito de um mandado de captura norte-americano. A anterior sentença judicial no Tribunal Superior de Gauteng, a 10 de novembro de 2021, decidiu que o antigo governante moçambicano deveria ser extraditado para os Estados Unidos da América. No dia seguinte, o governo moçambicano requeriu ao SCA da África do Sul, em Bloifonte, centro do país, autorização para recorrer da decisão do Tribunal Superior de Gauteng, e simultaneamente submeteu um pedido de acesso direto ao Tribunal Constitucional em Pretória, que, no seu entender, está em melhor posição para a reapreciação da decisão do Tribunal Regional de Gauteng. Todavia, em junho deste ano, o Tribunal Constitucional da África do Sul rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República de Moçambique para recorrer da extradição do ex-ministro das Finanças moçambicano para os Estados Unidos da América. A decisão do Tribunal Superior de Gauteng, em Johannesburg, invalidou o anúncio, em agosto do ano passado, pelo ministro da Justiça Sul-Africana, Ronald Lamola, de que Moçambique deveria ser o destino do julgamento de Manuel Chang. Na óptica da juíza Margaret Vitor, a corrupção contribui para os países pobres ficarem ainda mais pobres, salientando que o ministro da Justiça Sul-Africana deveria ter justificado na sua plenitude os motivos da decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique. Segundo a juíza sul-africana, parece que existe um crime de corrupção passiva para um determinado ato e não está claro se haverá punição ao senhor Chang. Na sequência da decisão, o governo dos Estados Unidos da América também reiterou o compromisso de levar à Justiça os responsáveis da fraude em grande escala, suborno e branqueamento de capitais, como decidiu a Justiça Sul-Africana. Nos últimos quatro anos, a entrega do ex-ministro das Finanças de Moçambique, considerado como a chave na alegada burla milionária moçambicana das dívidas ocultas, esteve prevista pela terceira vez depois de duas tentativas de pretória, invalidadas em maio de 2019 e agosto de 2021 para Maputo. O antigo governante moçambicano detido na África do Sul desde dezembro de 2018, a pedido dos Estados Unidos da América está alegadamente envolvido no caso das dívidas ocultas de mais de 2,2 mil milhões de dólares, contraídas entre 2013 e 2014, junto das filiais britânicas dos bancos de investimento Credit Suisse e VTB, pelas empresas estatais moçambicanas proíndicos ematum imam.